Baroninho para a nova cobrança Ventando bastante também, lá no meio É o gol da palmeira Polozzi Polozzi de cabeça Na cobrança do escanteio Baroninho cobrou Polozzi entrou pelo meio Desviou sem ter E chance para o país Gilberto, Fernando João Paulo Gilmar Gilmar pegou, a bola bateu na trave Pires Jorge Mendonça num vazio ali Carlos Alberto no meio Devolveu, Mendonça Olha o palmeira, saiu o goleiro Perdeu o Mendonça Jorge Mendonça para a cobrança desta volta Vejam em diagonal com relação ao gol de país Autorizado Mendonça, a bola passou País Soltou outra vez É dele Lira tocou no meio Pita Juari correu ao seu lado Está difícil para virar ali Ainda pita Cruzou Batata o goleiro Nelson Perdeu na sequência Juari tentando abertura João Paulo está por lá Tenta direto Gilmar Solta Juari Gilmar Tentativa do Santos com Ailton 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 Batata Falta de Mendonça Olha o desentendimento ali Mocota e Lira Mocota tentou atingir o jogador Ailton Lira E o Bandeira está próximo do lance Agora o Ulisses Tavares da Silva chama Cartão Vermelho Exatamente Mocota expulso Lira também Garcia tentou devolver Deu para Jorginho Rosemiro Bateu em Gilberto Jorge Mendonça Preparou Carlos Alberto Tocou É o gol do Palmeiras Carlos Alberto Número 9 44 e 30 Na primeira capa Cobrou batata João Paulo de leve Tocou Juari Gilmar Camila de Rosemiro Jorginho Jorginho por cobertura Caís Gilberto Costa Passou por Pires Gilberto Costa Gilmar Vamos indo para 14 minutos no tempo final Palmeiras 2 Santos 0 Pita Pita Boa tabela com Gilberto Costa Juari Juari Tocou É o gol Do Santos Juari Diminuindo 13 minutos 38 segundos Quando ocorreu o gol Palmeiras Palmeiras com César Na sua primeira intervenção Jorginho César Saiu o goleiro O gol do Palmeiras Parou a defesa do Santos César Na sua primeira jogada Na etapa Complementar César Número 15 Faz o terceiro do Palmeiras Parado Gilberto Costa A cobrança desta falta Olha o perigo Gilmar É o Santos com Gilberto Costa Palmeiras ganhando por 3 a 1 Pita Pita Gilmar Batata Batata No poste Barone Jorginho Rosemiro Olha o Palmeiras Jorginho Tá valendo Tocou É o gol Do Palmeiras Sensacional O gol de Jorginho Jorginho amplia No Morumbi São Paulo Jorginho Voltou Rosemiro Pede calma Lançou Para César Ele Internando Passou Defendeu o país Ainda o Palmeiras Mendonça País Outra vez Rosemiro Rosemiro Lançando Mendonça Penetrou Saiu o goleiro Mendonça Dominou Tocou no meio Jorginho É o gol Do Palmeiras Jorginho Quinto gol Do Palmeiras Do Morumbi A pita Ulisses Tavares Da Silva Filho No Morumbi Terminou o clássico Terceiro turno Palmeiras Palmeiras ganha A classificação Para o quadrangular Fazendo sete pontos Com esta vitória Palmeiras 501 No próximo bloco Um dos maiores clássicos Do futebol brasileiro Flamengo e Palmeiras No bom e velho Maracanã Até já Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri